Antes de mais, queria dar os bons dias à comissão de finalistas do curso de 2014-2020, que em boa verdade representa todo o curso de 2014-2020 e que teve, acho eu, esta excelente iniciativa em tempos de confinamento, fazer vídeos de que de alguma maneira as pessoas se apresentassem a si e aos colegas e ficassem para memória futura, digamos, a sua participação em vez deste ano existir a queima das fitas, mas a sua participação virtual, mas muito pessoal nestas felizes ocasiões que é sempre quando os estudantes acabam a sua licenciatura ou neste caso mostrado integrado em medicina. Talvez seja um pouco irónico, mas eu, na minha alocução a vocês, eu vou-vos apresentar algo que se calhar deveriam ter conhecido desde o início que entraram aqui na Faculdade de Medicina, mas não conhecendo nesse início, vão conhecer agora na vossa reta final. E aquilo que eu vos queria apresentar hoje era uma tapeçaria que existe na sala do Conselho Científico da Faculdade, alguns certamente já a conhecerão, mas a maioria certamente não a conhecem, mas queria-vos apresentar porque penso que é das obras de arte talvez mais interessantes e mais icónicas aqui da Faculdade. É uma tapeçaria que vem aqui atrás de mim, que é de um artista que nasceu em Gaia, que me faleceu no Porto, que se chamava Guilherme Camarinha e esta particular tapeçaria que foi tecida em Porto Alegre, digamos, é datada, eu creio, precisamente de 1958, que foi quando realmente foi feito o Hospital Escolar de São João para, na altura, a Faculdade de Medicina. Ora bom, é uma tapeçaria que tem a ver, obviamente, com a medicina, tem a ver, de alguma maneira, com o vosso curso, tem a ver muito com a vossa missão, mais tarde como médicos. E vou começar por vos apresentar a morte, aqui representada na forma de um esqueleto. A morte tem na sua mão esquerda, como podem ver, uma ampulheta, que é o símbolo do tempo. E esta ampulheta marca o tempo de vida que cada um tem desde que nasce. E o que quer dizer é que o tempo se vai escoando e, quando chegar ao final, a morte, de alguma maneira, vem nos buscar. E quem está no centro, aqui da tapeçaria, é precisamente um doente. Um doente que está mal, um doente que provavelmente está, como se costuma dizer, às portas da morte. Esta figura, ainda mais central, que está aqui ao lado, o doente, com a sua mão a protegê-lo, e com a outra mão, de alguma maneira, a mão direita, a procurar parar a morte. Esta figura, aqui central, é nem mais nem menos que a representação da própria medicina. Provavelmente, uma representação modernista da deusa Minerva, que era a deusa da medicina, a deusa da sabedoria médica. Do outro lado, do lado do doente, a pegar-lhe na sua mão esquerda, temos a figura do médico. O médico que procura ser o instrumento na terra da deusa. É o seu mandante terráqueo, que de alguma maneira tenta ajudar os humanos contra o fim inesorável da vida e a tentar protegê-la, prolongá-la e ajudar a vivê-la com o máximo de qualidade. E atrás desse médico, temos aquilo que poderíamos designar como as três áreas mais fundamentais da medicina, de alguma maneira representada aqui por três professores, que poderiam, obviamente, ter sido os vossos. O que está mais longínquo, mais à direita, é o professor que segura o microscópio, é o professor, digamos, das áreas mais laboratoriais, mais básicas. Poderia ser a histologia, poderia ser a microbiologia, hoje poderia ser a biologia molecular. Mas é o professor que domina os aspectos mais biológicos, podem olhar ao microscópio. Ao lado tem um professor que tem um livro aberto. Esse é o professor, digamos, mais da teoria. Poderia ser o professor de medicina e poderia estar ali o Harrison. É, de facto, o professor que tem os tratados daquilo que se conhece. É o professor do conhecimento médico, é um professor, se calhar, mais teórico, mas está ali para nos lembrar que saber medicina é também, e passa muito por ler, por aprender. Ao lado tem um outro professor, de alguma maneira é o professor que vai ensinando o corpo humano. Poderia ser o vosso professor de anatomia, ou a vossa professor de anatomia, mas também pode ser o professor de propiedéutica, é aquele que vos vai ensinando os sinais, os sintomas, tudo aquilo que se vai passando com o corpo humano. Portanto, temos aqui representado, de alguma maneira, à direita, digamos, a própria faculdade de medicina, se assim o quiserem, através dos seus professores e através daquilo que vos possa ser ensinado e aprendido. E depois temos toda esta envolvência, que é uma envolvência, penso que bastante bonita, porque tem estes tons de um azul muito escuro, quase negro, que representa a noite, a morte tipicamente virá, digamos, ou pelo menos miticamente virá à noite. E temos aqui todo este cair de folhas que nos aponta para o outono e o próprio inverno da vida. Para aqueles que são mais atentos às questões da botânica, perceberão que estas folhas muito provavelmente são de carvalhos. E o carvalho também é uma árvore simbólica, nomeadamente no nosso país, porque vem já dos templos ancestrais, dos templos druídicos, do templo dos Celtiveros. Era a árvore, digamos, sagrada aqui da Península Ibérica e nomeadamente aqui do norte do país. E para finalizar, digamos, toda esta apresentação, eu já agora gostava de vos lembrar que a medicina é tal simbiose entre ciência e arte. E também foi por isso que vos mostrei esta tapeçaria, que obviamente é arte, mas também tem aqui representada a ciência e que também que vos queria lembrar que durante a vossa vida não se esqueçam de usar os ensinamentos científicos, de tentarem arranjar a maior evidência científica possível para tratar os vossos doentes, mas não se esqueçam também da questão da arte. Não é só a arte plástica ou qualquer outra forma de arte, mas é a arte de falarem com os vossos doentes, de ganharem a confiança dos vossos doentes, de serem e sobretudo de conseguirem arranjar o tratamento mais apropriado, mais personalizado para cada doente que tenham à vossa frente, porque em boa verdade, que já deviam saber isso, obviamente, e tenho a certeza que o sabem, não há verdadeiras doenças, o que há é verdadeiros doentes. E arranjar uma forma de tratar esses doentes da melhor maneira apropriada a esses doentes, isso não é apenas uma ciência, é certamente uma arte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL